Esses vidros tão velhos, né? É bem esse vento Olha a parede aqui agora Verde, né? É uma janela aberta ali, tudo aberto, o vento passando Se você me lembra, só não sei que nem é bom Não sei comer O avião tem que arremeter já aqui, porque... É... Mas deve ser bonito, né? Nossa... Mas voca a treta É uma janela aberta para você Deu mais Na largada 17 16 17 17 18 22 23 25 25 Obrigado.